O homem que mordeu o carro Fui à net, ao Facebook ao fim do dia E percebi que, sem saber exatamente como Eu era o novo saco de pancada coletivo para uma porção de portugueses Para vários transmontanos Traz os montes, lugar que adoro desde sempre Está em fúria comigo E porquê? Porque o canal que repetiu uma entrevista antiquíssima que fiz ao José Cid Há uma série de anos, na fundação do canal E na entrevista o José Cid manda uma série de bocas alucinantes Sobre uma série de assuntos Sobre basicamente tudo É o que o José Cid faz É a cena dele E uma parte das bocas... Cid, B e Cid, não é? Claro, claro E uma parte das bocas alucinantes que ele manda São sobre os transmontanos Eu não disse nada porque nada tenho a dizer contra os transmontanos Pelo contrário Mas cometi o pecado capital de me rir das coisas que o José Cid disse Não apenas sobre essas, mas de todas as que ele disse Rir-me porque é impossível evitar É impossível evitar rir-me das coisas que o José Cid diz E agora tenho um exército de pessoas a ameaçar-me Sou o novo ódio do Facebook E na verdade eu não fiz nada para isso Ou seja, ontem, depois de um dia absolutamente espetacular com o meu filho Encontrei precisamente o oposto no Facebook Encontrei ódio Ódio irracional contra mim Ódio profundo e furioso Houve uma altura do dia de ontem Em que eu tenho a sensação de que se tivesse tido O infortúnio de me cruzar com uma destas pessoas É provável que ela me tivesse batido várias vezes na cabeça Com uma pedra de calçada E eu tenho que dizer o seguinte Sim, eu rimo com as coisas que o José Cid disse Porque é impossível uma pessoa não rir dos raciocínios loucos de José Cid Eu não sei se ele os leva a sério, mas não me parece Eu sei que eu não levo E que em nenhuma, nenhuma altura na minha cabeça Naquela entrevista Ou em qualquer outra altura Dos meus 45 quase anos de existência sobre o planeta Terra Surgiu a mais pequena imagem negativa sobre as pessoas de trás dos montes Eu não tenho nada a dizer contra as pessoas de trás dos montes A não ser, eu só tenho a dizer que sempre me receberam bem E que têm um ar infinitamente mais saudável do que eu Devido aos bons ares Quanto à imagem do José Cid que as pessoas de trás dos montes são desdentadas Porra, eu sou desdentado e sou de Lisboa Estou a tratar disso agora do dentista Eu não me lembro de ter visto nenhuma pessoa com falta de dentes Em nenhuma das viagens que eu fiz atrás dos montes O que talvez me tenha feito rir ainda mais Daquela espécie de caricatura Feita pelo José Cid Deixem-me sublinhar este ponto que me parece interessante sublinhar O José Cid é uma pessoa Eu sou outra pessoa E não podemos ser mais diferentes numa série de assuntos Por exemplo O José Cid gosta de touradas E eu sou contra touradas Mas é sempre uma experiência falar com o José Cid Porque ele diz coisas delirantes Deve ser o lado punk rock que ele tem, se quiserem E eu agora estou a levar talitada das pessoas de trás dos montes Gostando eu das pessoas de trás dos montes E às vezes parece que não adianta explicar Ontem tentei E levei mais Isto é a era do Facebook Das redes sociais Da fúria pronta a comer E por isso eu estou a ser atacada à bruta Como se tivesse sido eu a dizer aquelas coisas É uma espécie de um linchamento E acontecem coisas fenomenais Uma senhora transmontana Que tem uma fotografia de perfil de Facebook Em que aparenta ser Sorridente E ponderada E pacata Ela deixou-me uma ameaça A de que talvez da próxima vez que eu vá atrás dos montes Vá ter uma recepção especial Eu acho isto incrível Chegámos a isto e de repente querem-me bater Não porque eu tenha dito o que quer que seja Mas porque enquanto o José Cid Numa entrevista que tem para aí seis anos Disse uma série de loucuras sobre os mais diversos temas Eu, apresentador de um programa de humor Rime Rime parvamente É o suficiente para passar a temer Para a minha integridade física Da próxima vez que for atrás dos montes Terra onde me parece evidente que Será algumas pessoas que me querem receber à paulada O que é uma tristeza porque não faz sentido Eu não tenho nada a apontar atrás dos montes Ou às pessoas atrás dos montes A única coisa que eu tenho a dizer É que é uma zona do país magnífico Onde sempre fui recebido da maneira mais hospitaleira É um daqueles sítios Onde um tipo pondera viver lá na reforma Mas eu agora temo que se for lá passar a reforma Daqui a uns anos eles me batam E se eu já sou péssimo a andar à pancada aos 45 anos Quando eu estiver nos meus anos de reforma Empurram-me e eu faleço Dizer o que quer que seja Às vezes parece que não adianta nada Porque muitas pessoas já disseram o seu verdito O meu Facebook ontem à noite Foi mais do que um palco de apedrejamento Foi assim uma espécie de um auto de fé Eu fui amarrado a um tronco virtual E deitaram-me fogo Eu adorava que as pessoas se mobilizassem Da mesma maneira para fazer o bem por alguém Mas infelizmente nada bate a capacidade de mobilização das pessoas Para agredirem alguém Alguém que só se riu de frases delirantes Preferidas por José Cid Nada mais Eu já tinha visto este tipo de violência coletiva Em turba acontecer com outras pessoas Mas é a primeira vez que eu sinto na pele A violência coletiva baseada em muito pouco Eu creio que as pessoas estavam à espera Que eu tivesse ido à cara do José Cid Ou que lhe tivesse dado uma reprimenda Por insultar as pessoas de Trás-os-Montes Mas para isso Era preciso que eu tivesse levado a sério O que ele está a dizer Mas como é que se pode levar a sério a ideia De que é preciso construir uma espécie de muralha da China Em Trás-os-Montes Eu levei tanto a sério Como todas as outras coisas absolutamente delirantes Que ele disse nessa entrevista Sobre os mais variados assuntos E agora quero falar para as pessoas de Trás-os-Montes Pessoal Não é por causa disto Que eu vou evitar ou vou deixar de ir aí Eu gosto demasiado desse lugar E eu sempre fui bem recebido demais Para cortar relações com Trás-os-Montes Trás-os-Montes quer cortar relações comigo por causa disto Eu tenho imensa pena Mas eu vou aí na mesma Há zonas do país Onde querem que eu salte com vara E agora há uma zona do país Onde querem que eu leve com vara Caros amigos Eu não me importo de ser odiado Por várias razões Mas não por esta Toda a gente sabe o que eu penso Por exemplo sobre a tourada E à conta disso Já fui insultado E já fui ameaçado Houve um aficionado Que me disse uma vez Que pretendia cortar as cabeças Das pessoas da minha família E pô-las na parede O que eu achei horrível Mas ao mesmo tempo Tenho de admitir Com um certo sentido original De decoração Mas lá está Aí quando se toma uma posição Sobre um assunto Faz sentido ser odiado De certa forma Se quiserem Nesse caso particular Eu estava a pedi-las E não tenho qualquer problema com isso É uma opinião minha Que entra em colisão Com a de muita gente Mas lá está Neste caso específico Da entrevista Eu rima Dos devaneios De uma pessoa Que gosta de dizer devaneios Eu não tenho nada A dizer de mal Sobre as pessoas De trás dos montes Nada Sempre me receberam bem Tenho uma terra linda Nada E agora E elas em fúria Uma delas Mete o meu filho ao barulho Na sua ira O que é que se passou? Ser crucificado Porque me ri De uma loucura Dita pelo José Cid É o mesmo Que ser crucificado Por me rir De que um extraterrestre Do planeta Grelonk Diz sobre os habitantes Do planeta Bznerg Não é material feito Para ser levado a sério É óbvio Que as pessoas De trás dos montes Não são feias Nem desdentadas Eu sou feio Desdentado As pessoas De trás dos montes Não são Pelo menos Algumas serão Também não vou dizer Que são todas bonitas Não Em nenhuma zona do país As pessoas São inteiramente bonitas Mas Nenhuma região do país Merece que se construa Uma muralha à sua volta Por isso Para terminar Desculpem Pessoal de trás dos montes Se vos pareceu insensível Da minha parte Rir-me das loucuras Do José Cid Eu sei que podia estar aqui Uma hora a dizer Que isto não faz sentido E que adoro Porque adoro A região de trás dos montes E sei também que Para algumas pessoas Nada que eu diga Se calhar valerá O que quer que seja Pelo menos Até aparecer Outro alvo a bater No Facebook E por isso Eu quero terminar Dizendo Bruno Diz qualquer coisa ofensiva Sobre outra região Qualquer do país Não, não, não Não contas comigo para isto Meu menino Vais ao fundo sozinho E é isto que eu tenho para dizer Adoro trás dos montes Pá Pésima escola para adorar Mas adoro Pá Era mais fácil Se eu dissesse aqui Que eu odeio Mas não Eu adoro trás dos montes Nunca me falaste Trás dos montes Ao longo da nossa amizade Nunca Falaste de Benfica Falaste de Benfica Nunca falaste Trás dos montes Marco E é salto Pá E é salto